Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho mais de estria e eu venho aqui deixar registrado a evolução das estrias do meu marido, porque pra quem não sabe, já tem alguns vídeos aqui no canal, né, que eu tô fazendo a aplicação de dermaroller nas estrias dele. Ele tem estrias nessa parte do braço, assim, nos dois braços, então a gente tá usando dermaroller e produtos durante o dia e, né, pra tentar ajudar no tratamento. Assim, ó, as sessões de dermaroller continuam as mesmas, né, a cada 15, 15 dias, mais ou menos, 20 dias, eu faço uma aplicação de dermaroller, ele ainda usa agulha 05, eu faço aplicação 10 vezes pra cada lado, em sinal ali de cruz, tranquilo, continua o mesmo. E aí, assim, a limpeza é exatamente a mesma como eu mostrei nos vídeos anteriores, sabe? Então, quanto a isso, não muda nada não. Os produtos que a gente usa também, eu uso o gel de queratina como pré-dermaroller, eu uso soro de vitamina C como pós-dermaroller, então eu sempre vou alternando os produtinhos, né, que a gente usa. E aí, de uma semana pra cá, a gente começou a usar nas estrias dele, essa caneta aqui, na verdade é um pincel, né, anti-estrias. Eu vou deixar uma demonstração ali rolando no dia que a gente aplicou. Na verdade, eu apliquei nele só pra poder gravar, né, mas ele mesmo aplica ali nele tranquilo. Então, é um pincel anti-estrias, que esse pincel, ele tem aqui alguns ativos, né, como silício orgânico, fator de crescimento, e tudo isso junto ajuda na recuperação da pele. Então, em relação a esse pincel anti-estrias, a gente não viu ainda, porque faz uma semana só, né, a gente não viu uma melhora significativa. Mas, como é um produtinho novo que a gente colocou no tratamento das estrias dele, então eu achei bacana deixar registrado aqui, sim. Em relação a nossa primeira aplicação de dermaroller, que quando ele começou, de fato, a tratar as estrias, a gente sentiu mesmo a mudança, né, na cor da estria, como eu falei no vídeo passado, que a gente sentiu que agora, ela tá um pouquinho mais da cor da pele, claro que a gente vê ela ali, mas ela tá um pouquinho mais no tom da pele, né, igual. E também um pouquinho do relevo da estria já tá ficando menor. Mas, assim, é bem pouco mesmo, né, em relação ao relevo da estria. A gente tá aí fechando, acho que um mês e meio, mais ou menos, acho que um pouquinho mais de um mês e meio de tratamento, né, de estria. Então, todos os dias ele passa os produtinhos dele, tipo gel de queratina, soro de vitamina C, ele vai intercalando, ele sempre hidrata muito, né, a região das estrias. E aí, essa semana, nós estamos colocando também esse pincel anti-estria no tratamento dele, né, todos os dias ele vai ali e passa nas estrias e tranquilo. Só pra deixar registrado, né, que a gente continua, sim, tratando as estrias e na medida em que a gente troca de tratamento ou produtinho, eu venho aqui pra deixar registrado, né, porque eu sei que algumas pessoas estão acompanhando aí essa evolução das estrias e também estão fazendo esse tratamento em casa. Esse tratamento que a gente tá aplicando nele, que eu tô aplicando nele, eu que meio que bolei, assim, sabe, com os produtos que eu uso aqui em casa. Então, o gel de queratina, eu gosto de fazer esfoliação com a farinha do arroz, porque ele é rejuvenescedor e trata a pele, enfim. Então, os produtinhos que eu tenho aqui, a gente começou a usar nas estrias dele e tá dando um bom resultado. Então, era isso mesmo que eu queria compartilhar com vocês e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.